Olha, homem é preso suspeito de estuprar e engravidar uma adolescente. O caso aconteceu em Carmo do Cajuru. Veja a reportagem. Luciano Delino Barbosa, de 40 anos, é suspeito de estuprar uma adolescente de 13 em dezembro de 2017. O crime aconteceu em Carmo do Cajuru. O filho do Luciano, na época com 17 anos, também é suspeito de participar do estupro. Iam até a casa dela na oportunidade em que ela estava sozinha, os pais tinham ido trabalhar, e ali eles abusavam dela sexualmente. Como? Enquanto o adolescente a segurava e a amordaçava para que ela não pudesse gritar, o pai, o investigado Luciano, vinha a estuprá-la. E após a consumação desses fatos, eles invertiam de papel no momento que o adolescente a estuprava e o pai vinha a segurá-la. Luciano é irmão do padrasto da adolescente e, segundo as investigações, se aproveitava desse relacionamento familiar para ter livre acesso à casa dela. Ainda segundo a polícia, depois dos estupros, Luciano e o filho dele faziam várias ameaças. A vítima relata que em todas as três vezes que ela foi abusada sexualmente, após o fato, o investigado Luciano vinha ameaçá-la, bem como a família dela de morte, caso ela viesse a relatar esses fatos à polícia. A adolescente ficou grávida e o bebê nasceu em agosto do ano passado, época em que começou a investigação da polícia civil. A princípio, a suspeita recaía sobre um adolescente que era namorado dela. Ao ser ouvido, a vítima ponderou aqui na delegacia que teria sido vítima desse estupro. Um exame de DNA comprovou que Luciano é o pai da criança. Você estuprou essa adolescente? Nunca na minha vida. Nunca. Você teve algum tipo de contato com ela? Não, não, não. Eu agora estou falando que o exame deu estranho aí. Não fiz, nossa. O povo é doido. Como você explica o exame de DNA ter dado positivo? Você é o pai. Ué, eu não sei. Eu não tenho lembrança que eu já peguei essa menina, não. Ela era namorada do meu filho, não era meu, não. Luciano, que já tinha sido preso outra vez por lesão corporal, será levado para o presídio. Ele poderá ter uma pena até de 15 anos, aumentada até de dois terços, uma vez que a vítima venha engravidar. O filho de Luciano está na Espanha e também vai responder por estupro. Ele também vai ser indiciado por isso e a apreensão dele vai ser requerida junto ao Poder Judiciário. Caso seja deferida, será remitida à Interpol para que possa ser cumprido no país onde ele está atualmente. A polícia informou que a adolescente sofre de déficit de atenção. Os familiares da vítima disseram que aos 7 anos de idade ela foi diagnosticada com TDAH. No entanto, não foi apresentada nenhuma comprovação material. Mas nada que afaste também que ela tenha esse crime, até porque é bem notável. Covardia. Nós estamos falando de uma covardia, de um crime brutal, gente. Está lá comprovado no exame de DNA de que o filho é desse monstro aí. E aí